Muita gente tem dúvida quanto aos procedimentos para assegurar o benefício por incapacidade temporária, Rodrigo. Mesmo sem poder dar entrada de forma presencial por causa dessa paralisação, será que existem outras alternativas? Vamos conversar agora com o repórter Alex Murphy, porque ele traz agora as orientações do que deve ser feito. Não é isso, Alex? Bom dia pra você. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Laís. Bom dia a todos que nos acompanham aqui ao vivo no Jornal da Cidade. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o doutor Nemésio Vasconcelos, ele que é advogado previdenciário, né? Vai esclarecer pra gente aí, principalmente, né? Pra aquele segurado aí que tem dúvidas sobre essa suspensão das perícias aí por incapacidade aí, né? Então, agora, muito bom dia. Seja bem-vindo, doutor Nemésio, mais uma vez aqui à Rádio Cidade. Conte pra gente qual o impacto dessa suspensão para o beneficiário. Bom dia, Rodrigo, Laís. Bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem aqui na Rádio Cidade. Veja bem, é importante mencionar que essa suspensão se deu pra aquela operação Pente Fino. A operação Pente Fino, que foi deflagrada o ano passado, em agosto, convocou cerca de 170 mil segurados. Esses segurados estavam há mais ou menos seis meses sem realizar a perícia, ou porque realizou perícia remota através do sistema do meu INSS, ou porque teve a concessão do benefício na via judicial. E eles foram convocados para fazer essa revisão. A revisão foi até novembro. Ele teria que agendar o procedimento de perícia médica pelo 135, ou pelo meu INSS, ligando também, ou pelo aplicativo. Eles foram convocados via diário oficial ou por carta. Aqueles segurados que não foram localizados, eles foram convocados pelo diário oficial e tiveram até novembro para agendar o requerimento da perícia médica. Cerca de 85 mil segurados, em novembro, ainda não tinham realizado o procedimento. Aí, eu gostaria também de trazer aqui a seguinte distinção. O auxílio doença, que é o benefício de incapacidade temporária, está sendo marcado sim. Ele vai ser marcado, eu, por exemplo, marquei de uma cliente na sexta-feira passada, que ficou para abril. Então, vai ser realizado esse procedimento de perícia médica para esse benefício. É diferente da revisão dessa operação pente-fina, que no momento está suspenso. Estando suspenso, no segundo semestre vai ser retornado às perícias médicas. Há riscos, por exemplo, para aquelas pessoas que não conseguiram fazer essa revisão, elas perderem aí o benefício? Há riscos, sim. O benefício pode ter sido suspenso. Caso tenha sido suspenso, pode procurar via judicial, ou até fazer um novo requerimento via administrativa, através do meu INSS ou do 135. Doutor Nemézio, qual a importância, por exemplo, para o INSS e até para o beneficiário, né, essa revisão, né, uma segurança para eles? É, exatamente. Essa revisão foi justamente porque muitos segurados ficaram sem fazer a perícia médica presencial. Então, eles foram convocados para fazer uma nova avaliação, para que seja levado lá do médico, documentação, exames, comprovando a manutenção da incapacidade e, consequentemente, o benefício seria mantido também. Só deixando bem claro, né, para a gente concluir aqui, que o agendamento continua sendo feito, né, para justamente a perícia médica aí de capacidade temporária. Esse procedimento, essa suspensão foi para aquele processo de revisão. Exatamente, que foi justamente da Operação Pente Fino, do ano passado que foi convocado, cerca de 170 mil segurados. Ok, doutor. Muito obrigado, viu, por sua participação aqui mais uma vez, junto com a gente na Rádio Cidade. Conversamos aqui com o doutor Nemézio Vasconcelos, advogado previdenciário, esclarecendo para a gente aí essa suspensão, né, só reforçando que as perícias continuam acontecendo, né, por meio de agendamento. Apenas aquelas pessoas que foram convocadas para essa revisão, né, é que aí justamente essa revisão está suspensa no momento. Volto com vocês aí no estúdio. Tá aí, então, as orientações, todo mundo tem que ficar atento, porque não é todo mundo que vai ficar sem perícia, né, Rodrigo? E, já sabe, ficar sem perícia, em alguns casos, pode levar à suspensão do benefício. Música Música